E aí galera, tudo bem? Estou hoje aqui junto com meus amigos e parceiros de banda para agradecer, agradecer o engajamento e o envolvimento de vocês com os vídeos semanais que nós colocamos do Ateneu do Omni. Primeiramente, quando nós olhamos o material, fomos assustados porque faltavam câmeras, contratamos várias câmeras, algumas deixaram de funcionar e a iluminação que a gente também imaginava que ia funcionar de um jeito que não funcionou e a gente, por ímpeto, decidimos cancelar o DVD, mas conforme fomos colocando esse material, olhando esse material e percebendo que por mais que havia na nossa perspectiva problemas, o DVD, as imagens, revelam uma banda excepcional, uma banda que tem garra, uma banda que tem muito talento e que leva com respeito o legado de 30 anos de trabalho e para vocês que acompanharam, participaram, aprovaram esse conteúdo, a gente vem a agradecer porque nós aprendemos muito com isso, a gente aprendeu que o lado humano é mais importante até do que o glamour e a própria produção. Então, é nesse mindset, é nesse pensamento, é nessa visão, nós já começamos a fazer novas músicas e em breve vocês vão estar conosco acompanhando esse processo. Então, quero agradecer para vocês que estão sempre engajados e motivando e apoiando a banda, vocês devolveram para a gente um gás, um pique, uma paixinha, um tesão em meio à pandemia, em meio de tantas circunstâncias diferentes e nos aproximaram e nos fortaleceram. Então, hoje, essa relação da banda com vocês está fortalecida e está mais próxima. E isso é uma coisa muito boa, é para isso que o artista trabalha, para um canal de comunicação tranquilo. Então, muito obrigado a todos vocês por todo o feedback, por muitas vezes serem críticos, claro, a gente entendeu muito bem que os fãs têm um nível de exigência alto, mas tudo isso a gente coloca numa panela e transforma em conteúdos que sejam relevantes, que sejam memoráveis e que fiquem aí para a posteridade. E aí, galera, beleza? Bem, chegamos aqui ao fim desse ciclo de vídeos do Omni Live. E, cara, muito obrigado a todos vocês que acompanharam com a gente toda sexta-feira, as músicas aqui no canal, interagindo ali no chat, dando as suas impressões. Não se esqueçam que a gente só decidiu lançar esse material no canal por causa de vocês, da vontade que vocês tinham de assistir esses vídeos. Muitos de vocês estiveram lá no dia do show e tinham vontade de assistir esse show que vocês presenciaram sendo gravados. Então foi isso que deu força para a gente trabalhar muito duro, juntamente com toda a equipe responsável, para fazer o melhor possível desse material. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Valeu a pena por ver a alegria de vocês em acompanhar esses lançamentos e, sinceramente, ter esse feedback muito mais legal do que a gente esperava. E foi vocês também que encorajaram a gente a lançar o DVD e CD físico, certo? Que muitos de vocês já garantiram aí na pré-venda. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente no canal sempre e aguardem novos materiais. A gente está iniciando um novo ciclo de composições. Com certeza, muito material novo vem por aí, certo? E outras novidades aqui no canal também. Fiquem sempre juntos com a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça do like no vídeo, aquela parada toda. E a gente está junto, certo? Valeu! Há males que vêm para bem, não é verdade? Bom, quando a banda decidiu lançar em seu canal de YouTube uma música por semana o DVD do Homem, a gente não sabia a magnitude que esse projeto ia tomar. E acabou que virou uma tradição, né? Toda sexta-feira, não só os fãs da banda, como muitos de nós integrantes. Eu mesmo estou sempre lá, presente na estreia, conversando com a galera, curtindo. E é um momento muito gostoso da minha semana. Estou até chateado, não sei o que eu vou fazer mais nesse horário aí. Estou já em crise de abstinência aqui. Mas eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam esse projeto, que estão lá curtindo os vídeos, comentando, dando seu like. É muito importante para a gente. Estamos muito felizes com o resultado. E está vindo coisa boa por aí. É só o começo. Um grande abraço! Fala aí, galera! Beleza? Bom, terminamos agora nesse ciclo de mostrar e divulgar as músicas para vocês desse projeto que a gente gravou. Um projeto que quase não saiu do papel. Vocês sabem muito bem disso, já comentamos em outros vídeos. Mas devido à interação e o feedback positivo de vocês, decidimos divulgar e lançar, de fato, esse DVD. Então, estou aqui para agradecer a vocês. Muito obrigado à interação. Toda sexta-feira estávamos lá interagindo no chatzinho lá do YouTube. Então, foi muito bacana. Muito obrigado a todos vocês, mostrando também que esse feedback positivo, a banda está sempre ouvindo e produz material também, esse feedback constante. Então, muito obrigado por tudo isso. E agora, tem muitas novidades chegando também, seja aqui no canal do Angra ou de material novo. Já estamos aí compondo o disco novo, na pré-produção de algumas ideias. Então, aguardem que tem muitas coisas boas ainda. Um grande abraço. Oi, galera. Olá, Fábio Leone aqui. Bom, os vídeos do DVD do Omni, live, estão acabando. E foi excelente, não? Quando a banda decidiu de lançar uma música cada semana, eu fiquei um pouco surpreso. Mas, no final das contas, foi muito legal porque todo mundo queria isso. Queria o DVD da banda. E aconteceu que, cada sexta, a gente ficava esperando um novo vídeo, com a nova música do DVD. E acho que também ajudou um pouco, ajudou um pouco nesse momento um pouco difícil com a pandemia, não? E dá um momento de boa coisa, não? De entertainment. Ouvindo uma música de uma banda que o fã gosta. E acho o resultado muito bom. A banda conseguiu salvar os materiais do vídeo, do show. E também, eu queria agradecer a todos os fãs da banda e meus parceiros. O que mais? Estou feliz dessa coisa. E aguardamos um futuro melhor para todos, quando esse assunto da pandemia vai acabar. E, finalmente, com novos shows, novidades da banda, dos integrantes da banda. E mando um grande abraço a todos. E nos vemos em breve. Tchau. Tchau. Tchau.